Bem galera, tá aí meu brinquedo novo, vocês já podem ver aí, show de bola, tá aqui a entrada da fonte, pena que a fonte não veio incluso, mas tudo bem, já veio as pilhas, controle de volume, saída pra fone, saída USB, mini USB, muito show de bola pra fazer um ensaio, pra fazer uma brincadeira, muito bom, não tenho o que reclamar, tá aqui a caixa, a caixa veio manualzinho, e aí 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 e aí